Tanta coisa boa Nada é de ninguém Ficar e à toa Vou ficar também E se a noite tem segredos Eu não vou sair daqui Nossa brincadeira agora Pode ser também dormir Tanta coisa boa Nada é de ninguém Ficar e à toa Vou ficar também E se precisar de um beijo E se precisar de mim Fico aqui a noite toda Eu não vou sair daqui Tanta coisa boa Nada é de ninguém Ficar e à toa Vou ficar também Também E se a noite tem segredos Eu não vou sair daqui Nossa brincadeira agora Pode ser também dormir Não vou sair daqui Tanta coisa boa Não vou sair daqui Tanta coisa boa Não vou sair daqui Tanta coisa boa